Sandro Mabel esteve à frente da Federação das Indústrias do Estado de Goiás, a FIEG, por quase seis anos. E agora transfere o cargo para André Luiz Batista Lins Rocha, que atuava como vice-presidente. Mabel deixa o cargo para concorrer à Prefeitura de Goiânia nas próximas eleições. Fizemos uma revolução aqui dentro. Nós tínhamos apenas 10 milhões por ano para investimento e tínhamos 150 que nós gastávamos em custeio. Nós invertemos isso. Hoje nós temos 150 para investimento e 10 em custeio. Por isso nós temos feito tantas modificações, investimento em educação muito forte, o que faz com que os nossos jovens possam aprender melhor e nós treinarmos melhor a mão de obra de Goiás. O novo presidente é empresário com formação em engenharia civil. Há 17 anos atua como presidente executivo do Sindicato da Indústria e Fabricação de Etanol de Goiás e do Sindicato da Indústria de Fabricação de Açúcar do Estado. Desde 2011, ocupa a diretoria geral do Grupo de Líderes Empresariais e a vice-presidência do Conselho Deliberativo do SEBRAE Goiás. Atua na Confederação Nacional da Indústria e é integrante do Conselho Superior do Agronegócio da Federação das Indústrias de São Paulo. Não só a construção de escolas, investimentos na área de educação, mas também na área de saúde, que é uma área que tem crescido muito aqui, mas sobretudo com a quantidade cada vez maior de famílias que estão sendo atendidas pelo sistema S. Então esse é um grande desafio, assim como o desafio de defender a indústria, defender uma política industrial não só nacional, mas também uma política industrial estadual. O governador Ronaldo Caiado esteve no evento e falou sobre a administração de Sandro Mabel. O Sandro já tem uma história, uma trajetória longa, não é apenas esse período aqui dentro da Federação das Indústrias do Estado de Goiás, já vem dentro do período como parlamentar que sempre esteve com um acompanhamento muito forte em toda essa pauta no Congresso Nacional. é um parlamentar experiente, depois veio assumindo também aqui o que ele jamais deixou de ter representatividade na Federação das Indústrias em Goiás, como também na Confederação Nacional das Indústrias.